Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Grevy Arche Keep. O rato tá aqui, ele tinha pedido essa chave, não foi? Então, eu pesquisei a chave, fui pesquisar, acabei pesquisando em office, esqueci que era pra ter pesquisado a chave, tá? Então, eu pesquisei aquela outra chave ferrujada e eu peguei essa daqui, tá? Junto com um negócio que o rato tinha dado, tá? Ele deu um negócio, uma história, a gente tá abrindo junto aqui até o fim, um passo mais perto, certo? Vai você primeiro, porque é o primeiro. Eles vão ver quem é o inútil, vou arrancar aqueles olhares arrogantes da cara deles. De quem você está falando? De todos eles, todo mundo que mora nesse povoado maldito e todos os que acham que são melhores do que eu, só porque eu... Tanto faz, ah! Acho que sei o que estou... Ai! O que aconteceu? Eu morri, gente! Oxi! Preciso voltar e pegar o diário. Oxi! Ah, tô com duzentos e poucos pontos aqui. Eu pesquisei bastante coisa, tá? Aí... Comi o bolo também, fui pesquisando tudo, tudo que eu pesquisava, me dava... Me dava pontos, é... Opa! Pontos... Azulzinho, dava pouco, mas dava. Nossa, é você. Não sei, acabei de voltar para a minha cabana. Ah... Ótimo! Eu devia estar acostumado com isso. A vida me dá limões a todo... O tempo todo. Você é um idiota, tão inútil e mesmo assim é imortal. Que mundo injusto! Eu te odeio. Eu te odeio. Como que é? Eu te odeio. Deixa eu escrever isso. O coveiro não morre. Na verdade, até que a sua ajuda poderia ser útil. Agora que a sua força... Que a sua força imortal está aqui, decidi que não quero morrer nessa masmorra. Que masmorra? Lá em cima está aqui, antes mesmo da igreja e ninguém sabe até onde chega as profundezas. Em tempos idos, pegavam os heredes, pregavam, né? Os heredes, as paredes e queimavam as pernas. Eita, como faço para ajudar você? Tenho minhas fontes. Assim, eu sempre sei onde achar o que preciso. E neste ponto do meu plano de vingança, varia das coisas que preciso. Então, naquela masmorra. Primeiro, preciso de um balde de sangue e cinco pregos sangrentos. Você pode conseguir... Posso conseguir achar num dos primeiros níveis, onde os pregos foram... Tá, a pessoa foi torturada, né? Parece alguém gemendo, clamando por ajuda. Tem alguém aí? Talvez sim, talvez não. Este lugar esconde muitas coisas. Não que eu me me importe, a menos que tente a ver com o meu problema. Tá. Aonde? Alguém aonde, gente? Ali, 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 ali. Santo guacamole. Realmente você surpresa, agradável, anda desesperado para ver alguém de novo. Você está vivo, precisa de ajuda? Santo guacamole. Digamos apenas que eu estou consciente e fico feliz em saber que você fará a gentileza de mim ceder a sua ajuda. Meu nome é Gunter. Deve ter uma alavanca à direita. Entendi. Ele abriu. Tá indo. Ótimo. É uma surpresa que ainda esteja funcionando. Agora, será que você pode fazer a gentileza de me bater uma vez com a sua espada? Você pode primeiro responder umas perguntas? Por favor, me bata primeiro. Faz tanto tempo que eu não sinto nada. Ah, é. Bate. Ai, que delícia, cara. Sou quista, sadista, sei lá. Primeira sensação que eu tenho há muitos anos. Agora será um prazer responder as suas perguntas. Quem é você? Como eu disse, meu nome é Gunter. Você está morto? Essa é uma pergunta complicada. Particularmente, prefiro ser chamada de pessoa transmorta. No entanto, somos conhecidos como mortos-vivos na cultura popular. Por que você me pediu para bater em você? Como você virou morto e transmorto? Ciência. É um pouquinho de magia. O velho mestre me fez. Na verdade, ele fez muito de nós. Meu irmão ainda trabalha no cemitério? Não acho que só tem você. A propósito, sou o novo coveiro. Ah, então você deveria me trazer mais uns irmãos. Eles serão de grande ajuda para você. Por que você me pediu para bater em você? Na minha situação atual, não sinto nada. Começou com um pesadelo, mas aí eu descobri que ainda sinto dor. Só que não parece dor. Está mais para uma brisa suave. Ainda assim é tudo o que me resta. Se quiser, posso te bater de novo. Gostou, hein? É muita gentileza da sua parte, mas devo recusar. Depois de tantos anos, seus golpes foram mesmo um prazer. Passarão uns anos até que eu possa sentir algo parecido. E tenho pouquíssima carne nos ossos para desperdiçar. Como posso fazer um novo transmorfo? Ah, é bem simples. Tenho uma planta de tabela de ressurreição na plateleira à sua esquerda. Deve ter também uma garrafa dos principais ingredientes de ressurreição perto daqui. Você pode fazer mais uma, mas na mesa de alquimia. Conhece a receita? Veja bem, o segundo ingrediente é sangue. Não sei ao certo qual é o primeiro, mas acho que é algum tipo de pó. Eles vão parecer com você? Infelizmente não. Eu sou único. Algo deu errado comigo. Eu era inteligente demais. Não deu errado. Acho que algo deu muito certo. Porque você está aí um morto-vivo consciente. Por isso que o velho mestre me acorrentou aqui. Eu não me adaptei. Posso te descorrentar? Faz muito tempo que eu estou correntada aqui. Minha carne está muito putefrata. Fora que até eu gosto daqui e já estou acostumado já. Como seus irmãos podem me ajudar? Eles podem fazer artesanato simples para você. Se você der o equipamento certo, eles poderão juntar recursos e até mesmo transportá-lo para você. Que equipamento? Acredito que um zumbi deve ser enterrado debaixo das rochas ao longo do caminho para a floresta. Você pode desenterrá-lo e examinar o equipamento dele. O que é isso aqui? Deixa eu quebrar isso aqui. Uh! Aprendemos um negócio aí. Suco de zumbi. Caraca! Tem mais alguma coisa aqui que eu posso pegar? Nope! Quebrar aqui. Ok! Quebra! Caraca! Então agora a gente vai poder fazer zumbi, galera! Ai, ai! Não dá para quebrar? Gente, estou comendo aquela sala ali. Eu morri bem ali. Mas o diário está ali. Como que eu passaria aqui sem morrer? Aqui no cantinho. Opa! Pegamos. Estou cheia, né? Tem uma história, chave, suco de zumbi. Tem um jarro de cerâmica. Tem uma semente de uva. Aí assim, semente de uva de ouro e semente de uva de prata. Será que precisa de uma só? E temos o diário. Hum! Isso aqui é o quê? Cinco cabeças. Tá! Vamos aqui. Acho que a gente tem que entregar esse diário para o... Como é que chama? Para o astrólogo, né? Eu acho. Eita, tá cheio aqui. A gente vai ter que fazer mais algumas coisinhas aqui. Mais um... Vai ter um monte de coisa que a gente aprendeu aqui, ó. Tem uma estante de livre. Tem essa estante de pegaminhos. Ah! Tijolo polido. Olha! Tem outras coisas. Aqui, ó. Tá. A gente tem que fazer essas coisas também. Ok. Então, estou colocando um negócio de uva aqui. Opa! Vai! Vai! Será que eu consigo plantar uma uva? Não dá! Precisa de quantas uvas? Vou plantar aqui. Hum! Acho que não dá, galera. Ai, nossa! Acho que não dá. O negócio aqui está pronto. Daqui a pouco eu colho. Tá! Vamos fazer aqui a nossa armadura. Tá? Pronto! Estamos equipados. Para fazer a nossa espada, melhorar a nossa espada, a gente precisa disso aqui. Eu tenho uma corda dessa, mas eu preciso de fazer mais e eu não lembro onde é que faz. Aqui no meio, por favor. Deixa eu clicar aqui na corda e ver onde é que faz isso. Bancada da igreja. Bancada da igreja. Bancada da igreja. Acho que eu vou ter que ir naquele velhinho, sabe? Comprar mais daquele negócio para fazer. Cadê? Já tinha a corda aqui. Tá? Então, pega essa abelha aqui para vocês estudar também. Eu lembro também que tem um negócio para fazer com abelha, né? É... Deixa eu pegar uns materiais aqui para levar lá para a igreja, porque acho que eu vou precisar de algumas coisas. Esse do meio. Eu abro do meio. Precisa de prego. Pegar alguns pregos. Pegar alguns de vocês. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer... Preciso fazer isso aqui para fazer esse. Por que que não tá funcionando? Aí, eu tenho um fogo e tá vermelho. Oxi. Aqui, ó. Tá. Vou fazer uns 10 dele. Ok. Faz aí. Aqui. O que que a gente pode fazer aqui? Fazer essa ala, a gente precisa de dois. Para fazer isso aqui, a gente precisa de óleo. Como é que a gente faz óleo? No prensador. A gente vai fazer óleo lá no prensador. A gente vai ter que fazer o prensador. Vou levar alguns desses aqui. Alguns desse. Tá. Deixa eu... Eita. Não. Deixa eu ir ali na... Acabamento do refugiado. Coloca essas outras comidas. Aqui para eles. Ou... Deixa eu pegar esse aqui. Quem vai que bota isso aqui? Ah. Vou pegar aqui dali. Porque aí eu posso... Deixa eu clicar aqui. Voltar para casa. Tá. Tá. Cheguei aqui. Vou pegar esse... Batedor. Vou botar o batedor aqui assim. Pode ser aqui assim. Ok. Ah. Mas o que que posso pegar? Ai. Esqueci de trazer essas coisas aqui. A mais bocada da igreja a gente já tem. Essa mesa aqui a gente já tem. Mesa do que a gente não pode fazer ainda. Essa aqui ó. Essa estante de pergaminho. Tem a... Ah. Isso aqui a gente pode ir lá em cima pegar. Isso aqui a gente pode fazer a mesa de estudo. Tá. Bancada de alquimia. Pode ser que a gente vá lá ver. Pode ser que tem já lá em cima né. Isso aqui é tijolo de... É. Isso aqui a gente vai ter que ir lá buscar. Bancada da igreja. Mesa. Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu construir isso aqui. Não. Deixa eu ir lá buscar primeiro. Acho que eu vou fazer essa estante de livro aqui hein. Hum. Estante de livro. Vai demorar um pouco aqui. Tá. Eu tirei as mesas daqui. Tá. E coloquei aqui pra cima. Vamos reconstruir algumas aqui. Tá. Eu coloquei mais um estante de livro aqui e outra ali. Isso é legal. Coloquei outra aqui. Olha. O que que a gente faz com o cérebro fluido de que? Fez um. Foi para onde? Ah. Onde foi? Ah. Ah. Tá aqui. Solução de vida. Opa. Coisa pra gente pesquisar. Tá. Ah. Deixa eu colocar esse negócio aqui também. Tá. Eu quero tirar esse daqui. Essas coisas daqui. É. Eu queria que tivesse baú. Sabe? Um baúzinho. Assim. Eu queria colocar bem aqui ó. Pra me colocar. É. Cérebro. Essas coisas. Seria legal. Ok. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Quero. Tirar. Que eu quero tirar esse negócio daqui. Ok. Ó. Vamos. pegar esse aqui. Faz o que? Um negocinho verde. Esse aqui. Mas não sei. Depois a gente olha. O que que fez? Ó. A gente fez. Solução da ordem. Solução de vida. Tem duas soluções de vida. E solução de arretardamento. Eu não lembro com que foi que eu fiz mais isso não. Tá. Deixa eu ir assim. Deixa eu pegar esse aqui. Esse aqui. Tá. Já pode fazer esse aqui. Ah. Essa é a mesa de estudo né. Que é a mesma daquela ali. Deixa eu tirar aquela. Essa daqui. Eu não gosto do jeito que ela tá no meio ali. Vou botar ela assim do lado. Igual as outras. Tá. Acho que eu vou tirar essa aqui também. Botar a mesa de estudo junto. Com aquela ali. Opa. Aqui ó. Mesa de estudo. Pode ser. É. Tá faltando esse aqui agora. Ok. Tá. Vamos aqui em tecnologia. E vamos aprender alguma coisa. Eu vou aprender esse aqui. Que é o santuário da igreja. A gente tem que melhorar a igreja mesmo. Tá. Ah. Ah. O que é o que é? 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 Achei isso não. Tá. Aqui. Tá. Aqui na parte. Uh. Ah. Tem coisa aqui ó. Abriu muita coisa nova. Uh. Injeção de ácido. Isso aqui é o que? Depósito de alquimia. Uh. Ponto vermelho. Ah. Tudo que é baratinho eu vou pegar. Olha. Olha isso aqui. Injeção de restauração. Uh. Isso aqui é bom. Ok. Isso aqui é o que? Ah. Paleta. Uh. Isso aqui é ótimo. Agora sim. O jogo tá começando a fluir gente. Segunda chance. Ok. Posto de carregamento. Olha. Isso aqui é o que? Cubo de estilação nível 2. Fluido de emboçamento. Efeito de emboçamento. Ele tira duas caveiras e coloca dois. É isso? Você produz na mesa de emboçamento nível 2. Caraca. Isso aqui é incenso né? Ah. Fazer incensozinho. Opa. Ah. Mas isso aqui é banco macio da igreja. Uh. Será que esse banco aqui é melhor? Banco macio. Tá. É. Vamos aqui. Abriu coisa nova aqui. É. Por enquanto. Isso aqui é o que? Ah. O que que vai me dar? Oração de imaginação. Você precisa de dança sentar para garantir que uma cerimônia dê certo. Essas palavras vão dar gás à sua inspiração. Isso aqui é o que? Porque você descreve bons livros. Você escreve bons livros. Na verdade você deve conseguir escrever um... escrever de cabeça basicamente. É caro isso? Isso aqui é o que? Vou pegar isso. Tá. Outro não. Pra que é de planta. Isso aqui é o que? Destilação de álcool. Vamos pegar. Aos pouquinhos a gente vai construindo isso. Ok. 50. Vamos aqui pra cá. Tem que ir com calma. Tem que ir com calma. Na hora de formação você ir prendendo tudo. Senão aí você gasta... A gente gasta os pontos no lugar errado. E na hora que a gente for precisar dos pontos não tem. Então... Calma. Calma. Tá. Por enquanto eu acho que eu vou guardar esses 120 aí. Tá. E se vocês achar que... Ah! Tem um negócio que você não pegou. Isso aqui. Pode ser. Isso aqui também. Seria legal. Mas eu nem posso. Porque eu nem tenho isso aqui. Mas... Tá. Vamos guardar uns pontinhos. Vem cá. Você não tá... Bora. Preciso terminar aí. Preciso pegar do outro. Pra gente guardar uns pontinhos. Pra depois a gente ver. Ter certeza. Do que a gente vai fazer. Tá. Aí. Vamos lá no... No carinha lá. Aqui. No... Farol. Aí ele já tá aqui. Vamos conversar com ele. Vamos entregar o diário. Ótimo. Ótimo. Imagine quantas coisas importantes devem estar neste livro. Que maravilha. Pois é. Há muito tempo não me sinto tão vivo. Certo. Como faço para abrir o portal no Morro da Bruxa? Deixe-me ver. Deixe-me ver. Você precisa criar um espírito... Um espírito... Um espírito lazy. Mas não sei como é que é um lazy. Sinto muito. Deve ser produzido no pedestal. Em frente ao portal. Você precisa criar em duas partes. Um emissor e um cano. Aqui estão as três partes do emissor. Um espantáneo do orgulho. Um carvão que queima para sempre. E um garfo salgado. A segunda parte e a segunda parte. A segunda parte do texto do livro está coberto por algo pegajoso. Precisa limpá-lo primeiro. Acho que vou precisar de ácido e ferramentas de restauração para limpeza. Ok. Onde posso encontrar as coisas? Ele escreveu que os amigos dele acreditavam que todas essas coisas poderiam ser encontradas no povoado. Não entendo isso. Mas ele escreveu que era a alma do povoado. Para mim soa tudo como uma ilusão. Magia. Haha. Que bobagem. Se eu fosse você começaria com algo que você pode ver. Conferiria o primeiro. O pedestal do portal. Perto do. O pedestal do portal. Perto do portal. Segundo. Tente chegar ao povoado. E encontre esses itens. Precisa fazer ácido. Relação àquele ácido. Sobre as ferramentas. Sobre onde encontra as ferramentas de restauração. Talvez isso tenhamos problema. Meu jovem. A inquisição destruiu quase todas as. Todas. Idiotas. Acredita que o passado só pode trazer problemas e maldições. Mas acho que você ainda pode encontrar alguns no mercado negro. Alguém com conexão criminosa deve ser capaz de te ajudar. O rato. Eu conheço a pessoa certa. Com certeza. Eu deveria falar com o rato. Em relação àquele ácido. Sabe onde encontro um pouco de ácido? Faz muitos anos que desisti da alquimia. Realmente é uma profissão sem perspectiva de progresso. Mas acho que sei onde você pode conseguir um pouco de ácido. Deveria ter uma velha no pântano. Ela é doida de pedra. Mas no passado distante me vendeu ingredientes químicos. Eu não vou comprar isso com ele. Eu poderia comprar o papel e a tinta entregar lá. Mas acho que eu não vou comprar não. Eu vou tentar fazer a tinta preta em vez de comprar. Tá? Vamos clicar aqui. Eu consigo clicar de volta? Sim. Por que que não? Lá doce lá. Chegamos aqui de volta. Vamos ver se eu consigo fazer as outras coisas novas que estão aqui. Que eu aprendi muita coisa. Tem muita coisa para construir agora aqui. Para fazer. Para dar upgrade. Para fazer. Olha isso. Preciso de mais prego. Preciso de prego. Preciso de bancada 2. Isso aqui. Preciso de pedra. Preciso de alquimia 2. Preciso disso e disso. Eu vou precisar aprender isso aqui. Aqui. Tá. Isso aqui né. Em tecnologia. Aham. Opa. Cuidado onde eu clico para não aprender o negócio sem querer. Aqui. Para cá. Aqui ó. Vai todo hein. Mas fazer o que? Né. Fazer o que? Assim. A gente precisa. Tem que fazer. Isso aqui a gente já pode fazer. Isso aqui a gente pode fazer. Isso aqui a gente pode fazer já. Ok. Vou pegar pedra. Vou pegar mais prego. Tá. Para a gente fazer o que precisa. Tá. Vou colocar isso aqui agora para fazer. Vou botar. Para fazer. Seis. Dele. Tá. É. Acho que seis dá né. Vou botar para fazer seis dele. Cadê a pedra? A pedra tem para cá. Aqui. Deixa eu botar esse dois para lá. Ok. Vou precisar de prego também. Ok. Acho que eu vou botar esse aqui aqui no meio ó. Pode ser. Cadê o negócio que precisa de prego? Bancada da igreja. Hum. Dá para girar? Não. Dá até para botar por aqui ó. Ah. Vou botar essas coisas aqui assim. Ok. Mas o que? Um negócio de papel. Opa. Prensa. Vou botar a prensa aqui. Prensa de papel. A gente vai poder fazer o negócio lá do... Daquele cara mau lá. Né. Mesa de estudo. Não. A gente já tem aqui. Já fez. Isso aqui a gente falta fazer. Tem que pegar tijolo. Mármore lá em cima. Eu acho. Né. Isso aqui. Bancada da igreja a gente já fez. Agora a gente tem que upar isso aqui para o nível dois. Né. Tá. Vou construir essas coisas aqui. Olha. Vamos ver o que isso aqui faz. Tem coração. Tem sim coração. Ah. Ele tá fazendo aí né. Eu não preciso ele ficar ali fazendo. Ou isso aqui. A gente pode fazer um monte disso aqui hein. Prensa de papel. Tinta. Ah. Perfeito. Aqui que a gente faz. Como é que a gente faz tinta mesmo hein. Onde que a gente faz tinta? Hum. Será que a gente já pode fazer tinta? Ixi. Onde que a gente faz tinta? Bancada da igreja. Essa é a bancada da igreja. Olha. Ah. Mas eu não aprendi a fazer tinta. Ah. Tá aqui. Tinta preta. Tinta. Caneta e tinta. Tá. É isso. Tinta preta. O que que é isso aqui? Água. Tinta preta. É isso. Você produz na bancada de alquimia de zumbi. Bancada de alquimia. Bancada de alquimia aqui. Não. Mesa de estudo. Bancada de alquimia. Eu não fiz a bancada de alquimia não. Essa aqui é a bancada de alquimia? Não. Tá. Deixa eu fazer um desse aqui também. O que que ele deu? Cadê? Extrato da vida. Eu botei aqui ó. Tá. Olha como fica bonitinho. Enche ali. Bancada de alquimia. Bancada de alquimia. Isso aqui. Não. Bancada de alquimia. Qual é a bancada de alquimia? Não tô vendo aqui. Acho que eu não fiz a bancada de alquimia gente. Ah. É isso aqui. Bancada de alquimia. Eu não fiz ainda. Eu tinha trazido. Ah. Eu botei pra fazer já. Tá. Tá lá em cima. Deixa eu lá ver se tá pronto. Ah. Tá pronto aqui já. Tcharam. Aí. Eu acho que com grafite que faz pó preto né. É. Hum. Não é não? É com grafite não? Ih. Bancada de alquimia. É essa? Bancada de alquimia. Foi essa que eu peguei né. Tem essa aqui. Ah. Tem bancada de alquimia nível 2. Tá. Vamos fazer nível 1. Primeiro. Depois a gente faz pro nível 2. É essa né. Bancada de alquimia. Aí. Hum. Hum. Então. Você que é. Ache. Hum. Não sei como é que eu faço o pó preto. Tinta preta. Tem que ver. Tem que ver onde que faz tinta preta. Você. Ah. Você fez o que? Tá. Só isso aqui que tem pra fazer? Tá. Eu tô cheia. Tô cheia, 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 cheia. Nós temos sal. Deixa eu ver. Ache. Pode fazer uma mistura. E sangue? O que será que dá? Hum. Gosma. Hum. Hum. Sei não. Sal. Hum. A gente podia experimentar com água depois. Como é que a gente faz? A gente. Eu lembro que esse grafite a gente faz alguma coisa. É na fornalha. Que você produz na fornalha. É na fornalha que faz o pó? Decompõe em... Como é que eu faço pra transformar esse grafite? Que o grafite ele é preto, né? Em pó. Não lembro. Eu acho que é isso aqui, ó. Moinho de alquimia. A gente vai ter que ir atrás disso aqui. Tá. Moinho de alquimia. Tá. Deixa eu guardar umas coisas aqui que tá comigo. Ó. Deixa eu guardar aqui esses pó. Essas coisas aqui. Ah. Você pode ficar aqui dentro por enquanto, cara. Eu vou usar agora. Você também pra ficar aqui por enquanto. Ok. Você vem pra aqui pra baixo. Tá. Ok. Temos que ir lá em cima pegar aquele mármore. Eu acho que é com aquele mármore que a gente faz, né? Acho que aquele mármore... Pra cá também tem muita coisa pra gente fazer. Pra aqui. Ah. Será que o rato tá aqui? Ah. Deixa eu falar com ele. Agora ele fica lá em cima agora, né? O rato... Temos que mexer também. Não. Ele não tá aqui. Temos que pegar as caveiras também. Cinco caveiras, né? Depois... Coisa aí. Tem que falar com o rato. Pra ele ir atrás do negócio pra gente. O que é que ele vai pedir, hein? Ah. Hoje tem... Caraca. Hoje tinha seri... Eita. A gente perdeu. Será que ainda dá tempo? Será que ainda dá tempo, galera? Ufa. Uh. Graças a Deus. Deu tempo. Dá pra... Também tem que ajeitar essa igreja. Eita. Tem muita coisa pra fazer. Muita coisa. A gente tá cheio de coisa pra construir. Cheio de coisa. Vai, vai. Vai lá e cair. Tem... Lá em cima também a gente aprendeu algumas coisas novas, né? Acho que tem a fornalha. A gente pode dar pra igreja de novo na fornalha. É. Vai ter muita... A gente tá progredindo até rápido, né? Até rápido. Tá indo bem. Progredindo bem. Apesar que eu tô meio perdida. Porque agora tem um monte de coisa pra fazer. Né? Um monte de coisa. E a... Já pra gente começar a fazer. E agora eu tô... Eu fiquei muito mais confusa ainda, galera. Fiquei muito mais confusa ainda. Depois de... Teve que eu desbloqueei um monte de coisa. E me deixou muito mais confusa. Muito... Eu fiquei muito mais assim. É. Agora tem um monte de coisa pra fazer. Eu não sei por onde eu começo. Por onde eu começo, tá? Eu tô... Tô assim. Tô assim. Deixa eu ver aqui. Ó. Temos... Temos... É... Esse negócio aqui. A gente precisa disso também, ó. Temos banco macio. A gente precisa de seda. Né? Baú. Temos santuário da igreja. Tá? Olha. Temos confessionário. Isso aqui é legal. Isso aqui vai ajudar a gente a ganhar mais fé também, né? Isso é legal. Tem a igreja também que já dá pra gente arrumar. Aqui também. É... Deixa eu ver se ainda tem um ponto aqui. Tem um. Tem um sim. Eu tô pensando em começar a pegar... É... Cadê? A... Pegar esse aqui. Mas eu preciso de 100. Vermelho. Né? Isso aqui é o quê? É... Um... Eu vou pegar esse aqui. Não sei pra que serve. Tá? A gente tá até 85 ainda. Tem esse aqui que ainda a gente pode pegar. Preciso de... Pode pegar esse e outro. Mas eu vou deixar pra... Pra fazer isso no próximo episódio, né? Porque agora esse episódio já tá muito grande. Muito grande mesmo. E eu vejo vocês aí, galera, no próximo episódio. Tá bom? Se você chegou até aqui. Muitíssimo obrigado. Deixa aquele like. Caso você não tenha deixado ainda. É isso aí. Bye bye. Tchau. Fica com Deus.